Ok, chegou a hora da peça 11h40, 11h40, e eu não sei nem como é que eu vou fazer. Primeira coisa é que a minha balaustrada ali já ficou errada, então já é um problema. E aqui vai ficar um pouquinho mais errado agora quando eu começar a colocar esse eletroduto, que aí eu vou colocar ele mais errado ainda. Porque ele deveria ser ao lado da escada, da balaustrada. E ele aqui vai ficar embaixo da balaustrada. Ok, vai ficar errado. Mas como diz mi comandante, mi comandante não diz mais nada cara, que coisa de maluco. Aí, aí se ela cair, se ela cair no chão, bal bal, só vejo vocês amanhã. Ela não colou na estrutura, mas colou no meu dedo. Ah não. É anão. É anão. É anão. Olha, por que que ela ficou maior? Eu não sei dizer. Mas eu vou ter que cortá-la, porque ela ficou maior. Eu não sei se é assim mesmo. O manual da Sovate não fala que se é assim mesmo. E eu ainda acho que ela ficou grande. Mas não tem problema. Recortar não é problema. Não pode ficar menor. Mas eu vou ter que cortá-la. Vamos lá. A força que eu estou fazendo aqui, daqui a pouco quebra tudo. Cadê? Vocês estão vendo alguma coisa? É, está horrível. Eu concordo que está horrível. Mas, eu não sei nem como melhorar isso aqui. Nem como melhorar isso eu sei. Só sei que só chegar aqui já foi um milagre. Ok. 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 Estou com a vista cansada. Que bom. Vocês não estão vendo nada, né? Está fora do enquadramento. Mas, está aí, ó. E, realmente, vocês não estão vendo nem a pontinha dela, estão? Estão, porque termina ali. Ok. Então, foi bom compartilhar com vocês. Um forte abraço. Um beijo só que tchau. Um beijo e bem- achieve. Um beijo delgone. Hasta la vista. Hasta esta. Lección de la vista. Tchau, tchau.